Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não vai levar lá não! Agora pau! Lucas, cadê ele? Armaria! Vai tomar, Lucas! Ó, Lucas! Só que tem um aqui sozinho aqui atrás, ó! Vai aí! Vira! Vira! Eu não ganho ainda não, né? Acho que não! Tudo bem, porque quando sai o primeiro tem alguém que tem que começar a marcar! É nossa! Bateu no Sabino, bateu no Sabino! Vai, vai, dá! Dá porque tá muito falado o jogo desse lado! Deixa aí, deixa aí! Marca ali, ó! Ajuda, Raul! Ajuda, Raul! Tá marcando quem, Sabino? A natureza! Vai, se quiser ela! Vai no bando não, porra! Vem daqui! Abre! Tá junto, porra! Que bom do Fernando que o Fernando dá dois passos, tá lá! Tá na metade do campo, já! É, tchau, tchau! Pô! Pô! Pô, pra ver! Quê é, tchau! Pô, pra ver! Tá cheio! Pô, tá meio que o campo tá todo! Vê que tá parado! Foi bom, foi bom, foi bom. 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 Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Legenda Adriana Zanotto